O Bloco de Esporte hoje começa com uma modalidade esportiva que surgiu, olha só, em 1965, em Seattle, nos Estados Unidos. É o Pickleball. Neste fim de semana, em Governador Valadares, a cidade sediou o Campeonato Sul-Americano. Atletas daqui da cidade, de outros estados e até de outros países, participaram balança. Vários idiomas na mesma linguagem. A do Pickleball. Olá, olá a todos. Estamos muito orgulhosos e contentos de estar aqui com o Sr. Toninho. Muito obrigada pela convite. Um hermoso lugar e desfrutando desta festa de Pickleball aqui no Brasil. De onde é? Um país. Sou de México. Somos mexicanos. Arriba México. Qual país você veio? Colômbia. O torneio é o primeiro realizado na América Latina e reuniu 140 amantes do esporte de vários países do continente. Os jogos foram no último fim de semana em Governador Valadares. As disputas foram nas categorias iniciante, intermediária e avançada, com jogos individuais, em dupla e mistos. O presidente da Associação Brasileira de Pickleball, Toninho Coelho, conta como o esporte se espalhou na cidade e no Brasil. Eu sou da seguinte filosofia. Se o outro faz, por que a gente não faz? Então, a gente teve na Itália, a gente já teve em torneios na Argentina, nos Estados Unidos, no México e ultimamente na Itália. E nós observamos que se eles fazem, por que a gente também não tem condição de fazer? Então, essa audácia é muito importante, porque Valadares está longe de tudo, né? Tem gente jogando aqui do Ceará, tem mais de 10 jogadores do Ceará, tem mais de 10 jogadores do Paraná, tem gente do Rio Grande do Sul. Então, realmente, é coragem. Das quadras dos Estados Unidos, direto aqui para as quadras de Governador Valadares, onde, inclusive, é a sede da Associação Brasileira do Esporte. Esporte que é uma mistura do tênis com o tênis de mesa, o conhecido ping-pong. Se lá nos Estados Unidos esse esporte é uma febre, aqui em Governador Valadares, ele tem contagiado cada vez mais pessoas. Realmente, é uma questão de audácia. Nós já fizemos aqui em Valadares 40 torneios locais e estaduais, em Vitória, Belo Horizonte e aqui. Precisava dar um pulo a mais, não é verdade? Então, a gente teve essa coragem de fazer um latim. O cafeicultor Francisco Uchoa é um desses que foi picado pelo bichinho do esporte. Veio direto do interior do Ceará para o torneio. A paixão pela modalidade é tanta, que ele conta que construiu uma quadra na fazenda onde mora para praticar o pickleball. Esse esporte para o senhor virou o quê? Minha paixão. A paixão é café e pickleball. Minha semana todo dia é só isso. É pickleball. Pickleball.